E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o William de São Paulo, comprei a capinha de poeira do Vingadores Guerra Infinita, dá uma olhada aí como é que ficou, pela Pop Art Skins, e eu gostei muito viu, material muito bom, recomendo viu, ficou muito bacana, muito bacana mesmo, valeu!